Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de Ariane e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado do nome Ariane Ariane, significa a mais pura, a mais santa, santíssima ou puríssima. Ariane é uma variação francesa do nome grego Ariadne, emprestada para o português. Sua origem é grega e significa a mais santa, a mais casta, ou mesmo, castíssima, puríssima. A raiz etimológica deste nome é formada pelas palavras gregas Ari, que significa a mais, e Adnos, que quer dizer santa ou casta. Na mitologia grega, o nome Ariadne ficou conhecido graças à filha do rei de Creta, Minos. A jovem teria ajudado seu amado, Teseu, a fugir do labirinto do Minotauro. De acordo com a origem deste nome, Ariane também equivale em significado aos nomes Agnes, Catarina e Inês. As meninas batizadas com este nome, costumam ser tratadas pelos seus familiares e amigos como Ari ou Anne, por exemplo. Ariano é sua forma masculina. Em outros países as suas variantes são Ariadna, em espanhol, e Ariana, em italiano. No Brasil, conforme dados do Censo Demográfico 2010, Ariane é um nome feminino bastante comum. As suas variantes gráficas, Ariane e Ariana, também são populares. Em 2010 eram mais de 74 mil as portadoras desse bonito nome feminino. São Paulo era o estado em que o mesmo apresentava a maior taxa de incidência. Origem do nome Ariane. Origem, francesa. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras, e agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. E não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de se inscrever no canal.